As obras da nova rotatória da Avenida Presidente Kennedy no bairro da Viação em Praia Grande foram entregues na primeira quinzena de janeiro. Na nova rotatória foram feitas alterações no sistema viário, que recebeu também uma nova drenagem e calçadas mais modernas. Nada foi esquecido por aqui, com atenção especial à acessibilidade nas calçadas, onde foram utilizados pisos direcionais na cor amarela, além das guias contarem também com rampas de acesso. Aqui eram duas faixas de rolamento, hoje são três faixas de rolamento, o que melhora também o fluxo dos veículos na região. A rotatória que existia aqui à frente era um local de muitos acidentes, então nós praticamente eliminamos a rotatória. Idealizamos aqui o primeiro local que vai ter a lombofaixa, que já está regulamentada pelo DENATRAN e a partir desta obra, todas as demais, pelos estudos da nossa secretaria, nós colocaremos a lombofaixa, porque ela serve não só de faixa de travessia de pedestres, como também acessibilidade, porque o cadeirante, as pessoas que têm necessidade especial, elas podem utilizar esse desnível e as pessoas que estão dirigindo seus veículos têm que reduzir a velocidade. O canteiro central deve abrigar futuramente um museu a céu aberto. Então a ideia é trazer para cá um ônibus antigo, do tipo que andou na praia, que é uma jardineira, trazer, achar uma carruagem, tentar achar um, tomar um contato para trazer um vagão de trem, alguma coisa de passageiro, para que você tenha a evolução da carruagem até do trem, a evolução do ônibus, a evolução do avião. Tchau, tchau.